Oi pessoal, aqui é o Tzudô com mais um vídeo de Dragon Ball Spark in Zero, continuando a saga do Goku e continuando também o arco do Trunks do Futuro, vulgo arco do Goku Black. Então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Parece que nós voltamos a um futuro em que não há branco. Minha mundo não mudou. Eu sabia. Beerus não conseguiu fazer isso. Não mesmo o ato de um deus fez uma diferença. Nós sabemos a verdade. Todas as coisas terríveis que você fez. Nós sabemos que você usou os Super Dragon Balls para ganhar seu poder. Você acha que eu sou um copia? Oh, você é errado. Esse é o corpo real, até a última batalha de batalha, a perfeita de guerra. Eu tomo o time ring e encontrei o Super Dragon Balls. Então, com o primeiro desejo para o Dragon, eu mudou os corpos com você, Goku. Ok, então se você nos diz que você é o Zamasu, então quem é esse cara que realmente parece como ele? De sua perspectiva, eu sou o Zamasu de este mundo. E eu trabalho para a justiça com o Zamasu do passado. Você ainda não conseguiu fazer isso, Goku? Eu sou nada além do que o Kai que antes chamou Zamasu, o deus que derrotado por um morto morto, você. Mas como isso pode ser? Eu vi Beerus destruir você. Ele disse que você iria embora. Você está capaz de matar seu Supremo Kai apenas para ganhar esse ring? Sim. Então, nós tivemos que garantir que ninguém não faria nossos acontecimentos mais tarde, então nós encontramos os Super Dragon Balls uma vez mais e os destruímos. Depois disso, nós tivemos que manter os outros deuses de interferir aqui. Eu usei sua força para matar todos os outros Kai nesse multiverso. Isso significa que neste momento, não há mais deuses que podem nos impedir. Nós temos todo o poder. Os dois de nós mesmos! Essa destruição foi desculpação, mas necessária para alcançar nosso objetivo virtuoso, o plano de zero morto morto. O plano de zero morto morto. Mortos são um maluco e maluco que enganam a majestade dos Cosmos. Por eliminar todas as criaturas mortos mortos, nós podemos reclamar essa criatura perfeita perfeita. Nós já temos limpar um grande número de planetas de seus mortos mortos mortos. O plano de zero morto. O plano de zero morto é o pior de tudo. Isso é isso, Saiyans. Por causa do nosso projeto mais glorioso, você vai morrer hoje. O plano de zero morto é o pior doce! O plano de zero morto é o pior doce! Sim? Você não se tornou mais a chance? O plano de zero morto é o pior! É isso, você se tornou mais fácil. Ah! 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 Não há sentimentos! Ah! Eu não vou pros! Aqui eu. Eu não estou se sentindo. Eu poderia usar uma mão extra. Sim. Ah! Não está. Ah! Come agora, para o plano continuar. Ah! Não há sentimentos difíceis. Aqui nós vamos! Isso deve ser plantado com o Bishão. Há! Ah! 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 Eu não estou feito, você criepe! Ah! 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 Eu pensei que você teria perguntado agora, Goku. Você não está preocupado com a sua família? Minha família? Onde está o que começou a ter uma história tão friaçosa? Depois que eu coloquei os super dragões e me transformei com você, eu fui para a Terra para chegar para garantir que nós realmente se transformamos. E aí eu encontrei você. Você estava louco para encontrar você em meu corpo. Minha família é terrível. Você não tem nada. O que é Chichi? E Goten? Oh, provavelmente você conseguiu isso, Goku. Monster! Você pagou por isso! Obrigado, Goku. Você é um pouco incrível. Agora você enfrenta minha mão. A LITERIS A LITERIS Seis A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Trump's keep all of us safe, right For your discretion with your life Harken unto me Sky which illuminates this world and all shall know that my brilliance is justice I God's office and the universal wisdom the universal law and yes the universal power My strength be a shield for this world and for all of us mortals I'm putting all of our hope into this one blast Galic gun Come on Trump's give it all you've got Right I've had enough of you impudent mortals away with you Samasu get ready cuz I'm knocking your lights out for good I shall smite the heart of the wicked face my divine wrath Blasphemous fool you continue to defy a god You continue to defy a god Kamasu came from black it seems the part of his body that's vulnerable to attacks is affecting the part that isn't Okay, Vegeta It's time We're gonna fuse Just like them You can't be serious clown There's no way I'm going to do that again I don't like this any more than you do, Vegeta But if we still need a major boost in power to break down his body, then this is the best chance we've got Come on you gotta admit I'm right about this Good luck you two Thank you It's now or never Vegeta There's something I've always wondered when we fused last time the kai said it was permanent But we split apart anyway, do you know why? The truth is it's only permanent if a supreme kai is involved otherwise it only lasts an hour So just a one hour battle then we're back to ourselves Cut it out if you say one more word then the answer's no damn it all one hour, but that's it Vegeta i need your help just one more time so i swore i'd never merge bodies with you again All right Who are you? You two double thumbs so we did the same You know just to play fair We're a merged fighter, a combination of Vegeta and Kakarot Vegeta And here's something new Vegeta blue That was not bad Get ready for this You need more power But you're still not a god Okay, what do you say we wrap this up? You cannot trip up with me What do you think? The exterminator Take this You can never get the number of mortals down to zero now You see now that you've heard you've taken in something that's always going to be a part of you For as long as you live Goku's mortal and destructible body You don't think that's a revelation Goku's body will always be part of me Of course Such was my desire You're a mortal Saiyan Yet you've gained divine power You're stronger than most deities now Saiyans are the ultimate symbol of the failure of the Kaizen By taking Goku's flesh into my being I have assumed both the sin of mortal kind and the failure of divinity So they may never be repeated Got an answer for everything, huh? What? That was close Yeah All right Playtime is over You're the Is that all it takes to defeat you? This is the end for you Final It hasn't been an hour yet It's not about gods and mortals You don't believe in anything but yourself And we won't let you win! I can feel it Keep it coming guys Share your power with me Shake it Supreme Kai, tell me Do you think the Zeno of this timeline is still around? Sim, não há dúvida. Claro que ele seria. Ninguém pode derrubar Gran Zeno. É impossível. Toda a existência. Vai embora! Terminamos o capítulo 6. O próximo capítulo está com um arco da sobrevivência do universo, mas é basicamente o torneio do poder. Mas era isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.